A Cidade de Borba assinalou este domingo o Dia do Pai com várias atividades que se realizaram no Largo da Fonte das Bicas. Jogos tradicionais, aula de aeróbica e almoço convívio foram algumas das atividades que se realizaram no evento que resultou da parceria entre a Câmara Municipal de Borba, a Associação Barbos, a Associação Borba Contigo, Cidade Compassiva e a Liga Portuguesa contra o Câncero. Segundo a vereadora da Câmara Municipal de Borba, Sofia Dias, esta atividade é o resultado de um trabalho conjunto. À semelhança do ano passado, pretendemos novamente divulgar e estar aqui junto das associações e também motivá-las. No fundo, o trabalho do município é precisamente isso, é apoiar as associações, o trabalho é delas, o município está só como apoio, é preciso valorizar isso, estão aqui porque decidiram juntar e decidiram novamente dinamizar esta atividade e este dia, à semelhança do ano passado e, portanto, primeiro que tudo, aqui uma menção por isso. Ainda segundo Sofia Dias, ao celebrar este dia, permitiu juntar pais e filhas numa manhã de jogos tradicionais. Este dia é um dia importante, o dia do pai é todos os dias, obviamente, não é só hoje, mas já que há a data e já que festejamos a data, que possamos trazer os pais e os filhos aqui e que eles possam estar em comunhão, divertir-se, conviver e hoje fazer aqui um bocadinho, algo um bocadinho diferente e uns jogos tradicionais que os pais vão lembrar do que faziam na infância. E os mais pequenos talvez não, talvez alguns sejam a primeira vez que estão a fazer este tipo de jogos e, no fundo, é isto, é o convívio. Já os representantes das associações referem que a realização da atividade resultou numa parceria saudável. Para o dia de hoje foram preparados jogos tradicionais, como para os pais, as mães também, os sabores. Sim, foi mais uma parceria saudável entre a Associação Borba Compassiva, a Delegação de Borba da Liga Portuguesa contra o Câncer e a Associação Barbos, que com o apoio do município fizeram aqui uma atividade interessante para dinamizar também a nossa terra e juntar os pais e os filhos neste dia tão especial que é o dia do pai. Esta reunião aqui é muito boa porque confraterniza-se todos, os miúdos, os pais, todos nós também e pronto, esperamos continuar a fazer mais coisas destas. Os miúdos com os jogos entretenem-se e vão então a fazer coisas que se calhar eles nem sabiam que existiam. E nós fomos buscar mais os jogos tradicionais antigos, como o saco, como a corda, o das latas. E assim se comorou o dia do pai na cidade de Borba, onde os mais pequenos tiveram a oportunidade de conhecer as brincadeiras do antigamente e onde até o árbitro Luís Godinho jogou a bola com os mais pequenos. E aí Obrigado.